Vou cantar um pedacinho para Mãe Oxum, que é a mãe de todos e ela faz uma grande parte da nossa, na nossa ala, de tudo que acontece nos nossos toques. Mãe Oxum é tudo para nós também, como todos os orixás. Então é um orixá que a gente cambina, a gente tem um amor muito grande, como todos os lados também tem, mas a gente não pode nunca passar longe. Mãe Oxum é tudo para nós também, como todos os orixás. Mãe Oxum é tudo para nós também, como todos os orixás. Mãe Oxum é tudo para nós também, como todos os orixás. Mãe Oxum é tudo para nós também, como todos os orixás. Mãe Oxum é tudo para nós também, como todos os orixás. aí na página do Kizomba nós estamos aqui mais uma vez com o Kizomba ao vivo, direto dos estúdios no Ilejo Shundoko, e o que você viu aí foi um trechinho do programa que nós gravamos hoje à tarde com o pai Elidio Shalá, que vai ao ar ainda essa semana no Kizomba, uma entrevista maravilhosa que você não pode perder um dos grandes baluartes aqui falou das histórias dele lá com o pai Adão enfim, um programa que está maravilhoso que você não pode perder o pai Elidio Shalá, nosso programa gravado a nossa nova temporada, a partir dessa semana aqui no Kizomba e o Kizomba ao vivo aqui no Ilejo Shundoko mais uma vez trazendo o assunto que você pede na nossa página aquele assunto que você pede aí no inbox também, e antes da gente apresentar os convidados, eu vou pedindo pra você ir compartilhando, compartilha nos seus grupos aí compartilha nos grupos do WhatsApp, compartilha no seu Facebook, porque a gente expanda cada vez mais a nossa live, e leve cada vez mais a nossa religião de forma positiva adiante, mas como hoje o tema é falar de Exu e lá no Exu a gente canta assim ó, ô ô ô ô, a dona da casa chegou, mas aqui no Ilé de Oxum, é dono da casa, que é o pai Pedro de Oxum boa noite pai Pedro! Boa noite, boa noite Israel, boa noite você que está nos acompanhando a essa transmissão, que já vou falar um pouquinho sobre ela a transmissão começou agora, já estamos aí com 150 pessoas conectadas nesse momento, com certeza onde vai ser um boom, porque o pessoal quer saber um pouquinho sobre Exu, claro que não vai ser o que vou falar Vou ficar ali, vendo que o Israel vai falar com os convidados muito especial nessa noite de hoje. Meu, muito obrigado. Sabe que o Ilê, tanto para o Israel, para toda a religião de matriz africana, as lives aqui estão à disposição para você. É como o Israel. Aí a gente tem que fazer a nossa parte, Israel. Eu acho que é muito bacana. Porque essa história, porque eu sou batuqueiro, batuqueiro, batuqueiro. Mas cadê a contribuição da sociedade, o que você faz para o nosso meio religioso? Eu acho isso muito importante, Israel. Com certeza. E o senhor sabe que também quem está fazendo a sua parte, já está fazendo há 11 anos, é o pai Ricardo, da Oxum, Rael de meia-noite. Eu estou vendo aí o senhor de outdoor. Mas tu não está vendo que eu estou todo bonito? Um outdoor desse, dessa importância do pai Ricardo. É importante que você fale. Olha o close. Olha o close aqui, gente. Nem estou com barriga agora que eu estou olhando. Olha aqui, já pulou. Falei maldade, né? Meu Deus. Ô, Gugu, meu telefone estragou. Enfim, é o vivo ao vivo a conta. Segunda-feira eu vou estar lá, com certeza, tudo programado, com chuva e sem chuva. Até vou convidar segunda-feira, a partir das 20 horas, ou 29, 20... A partir das 20 horas o pessoal já está por lá para começar a noite. Uma noite, um dos maiores, para mim, ele é boa o que acontece dentro de Porto Alegre, porque lá numa encruzilhada, né? Para que mais puro negócio que numa encruzilhada. Então, sabe o que eu achei muito bacana? Até por sinal, o Ricardo é a nossa extremistada amanhã, não é algo mais. É a 11ª festa e foi para os eventos de Porto Alegre. Então, aplausos ao pai Ricardo de Oxum, porque... Calendário oficial de Porto Alegre. É de Porto Alegre, né? Então, é uma coisa muito bacana, né? E num lugar emblemático, porque aquele cruzeiro tem poder, não é? Se vocês já foram fazer um despachinho, ou um grande ebó, ou elebó, ali no cruzeiro, eu já fui, Zé. Aquele ali é conhecido por todo mundo. É muito acendido, porque de um lado pega Exu, do outro lado pega o Barai, tá tudo bem, né? Tá tudo da praia, Zé. É isso aí, pai. Muito obrigado mais uma vez pela acendência do espaço. Eu sei que o senhor tem aí os seus afazeres. No momento que o senhor quiser se retirar, eu gostaria que ficasse até o fim. Mas no momento que o senhor quiser... Eu quero primeiro, né, Israel, ver aqui os nossos entrevistados, e depois eu saio, como diz o pessoal, paisano, ou de fininho, ou... Tem outros termos que o pessoal usa lá. A francesa. A francesa, obrigado, Israel. O Israel sempre dá esse upgrade aí, é com a gente, né, Israel. Obrigado, Israel. Já que falamos com o pai Pedro, coloca aí o GC do Ilê de Oxum, pra quem quiser vir aqui no Ilê, marcar sua consulta com o pai Pedro, que há muito tempo é de se dar a César o que é de César. Quando começamos a querer fazer... Quando começaram, aliás, começamos, não porque eu comecei ontem. Quando começaram a querer levar a religião pra televisão, o pai Pedro já estava na televisão, já estava em rede nacional, já estava no Faustão, e ele é pioneiro, sim, nesses veículos, na internet, e também na televisão, na TV aberta, e levou já o nome da religião a vários lugares aqui do Rio Grande do Sul. Obrigado. Assim como o pai Marcelo de Oiá, que é um dos nossos convidados aqui. Boa noite, pai Marcelo. Obrigado por ter vindo. Boa noite, muito obrigada pelo carinho de estar aqui com você nesta noite. Obrigada por ter vindo. O microfone, pai, pra gente. Estamos aqui, né, participando desta live que vai ser muito boa pra todos nós, até mesmo pra debatermos e até mesmo esclarecer muitas coisas que acontecem dentro da nossa espiritualidade com o povo da rua. Mãe Fernanda, a menina do EPO, muito boa noite, Mãe Fernanda. Boa noite a todos, prazer em estar aqui pra debater um assunto que é muito polêmico mesmo, trazendo a todos esclarecimento e principalmente trazendo um bom maché nessa noite aí maravilhosa. Pai William de Aganju, obrigado, primeira vez aqui no Kizomba, muito obrigado. Pois é, eu queria dar uma boa noite pra todo mundo que está assistindo aí. É um prazer, né, como eu te falei, estar aqui junto com o pai aqui, com a mãe, com o pai Pedro aqui. É uma satisfação, né, grandiosa pra mim. E vamos daí, né, estar conversando, bate-papo de um assunto que é meio polêmico, né, mas faz parte, né. Cada um tem a sua opinião e a gente tem que respeitar. E apenas todos queremos fazer religião, né, é isso que importa, né, é o que eu acredito. Tá certo, vamos começar com o pai Marcelo, então, que já tem uma estrada aí avançada, vamos dizer assim, no Exu, né, pai Marcelo? Um pouco, um pouco mesmo. Onde é que começaste, onde é que conheceu o Exu e como é que foi o seu começo? Eu comecei o Exu, foi com o pai Robson, né, o Exu Trancar a Rua. E onde fez os meus primeiros Exus de frente, que foi o Exu Veludo e Pomba de Ira Rainha. E logo após veio a Maria Padilha. Isso há 20 anos atrás. E logo após, numa sessão de Exu, que eu fui na casa do Paese de Exu Gorkunda, aqui do Partenon, também filho da Manheda, né, há mais de 45 anos. Onde ele veio a desenvolver a Maria Padilha comigo. Porque ela já tinha sido tudo no seu assentamento. E aí ela veio a agregar, né, o mundo do Exu junto com a Kabbalah dele. E aí, fazem nove anos, né, que ela tem chegada, sempre mostrando pra mim, né, que sempre fui meio arredio em relação ao Exu, mas sempre respeitando. Sempre me trouxe bastante positividade, clareza, abertura. Hoje faço parte da Kabbalah da Manheda, do seu set, né, que é um Exu mais antigo, vamos dizer assim, em ultrapassar limites, principalmente, em relação a festas de cruzeiro, né, como ela sempre diz. Estamos aí agora bem próximos da festa, do encontro do Pai Ricardo. Tenho certeza que ele vai levar esse legado que ela já há 57 anos faz. E ele está cada vez mais crescendo. Espero que todos nós consigamos estar junto com ele nessa trajetória também. Levando o nosso nome da Kimbanda cada vez mais à frente. E mostrando também essa, como eu posso dizer assim, essa diferença, né, em relação ao que falam da nossa Kimbanda aqui do Sul. Mãe Fernanda, a Rainha das Almas também é a sua frente lá de trabalho, enfim, né, como é que a senhora conheceu o Exu? Rainha das Almas, pra mim, é o meu carro-chefe. Rainha das Almas nasceu na minha vida, eu tinha 13 anos de idade. E vim da caminhada de Pai Joãozinho da Meia-Noite, de Canoas, grande Meia-Noite. E dentro dessa caminhada foi uma bagagem muito pequena, porque eu era muito nova. E ele veio a falecer. E dentro disso, a minha bagagem começou de Exu mesmo, de verdade, na casa da mãe Cláudia, da menina da praia. E ali começou tudo. E a Rainha, pra mim, sempre trouxe a prosperidade, a igualdade, a disciplina, principalmente, que hoje muitas vezes a gente não vê nos terreiros. Saber começar, terminar e, principalmente, o continuar. Isso é uma coisa muito importante, que a gente não vê hoje nos terreiros. A gente vê o Exu, mas a gente denigre muito a imagem do Exu. Muitos falam muito mal de Exu, mas não sabem o que o Exu traz pra nós. E a Rainha, pra mim, trouxe uma bagagem de 13 até a idade que eu estou hoje, só de crescimento, de glórias, vitórias, cruzeiros abertos. E eu sou exempla da minha própria vida, porque é nítido de ver o meu crescimento através do próprio Exu. Sim. Pai William, Exu há quanto tempo e aonde conheceu? Bom, eu sou, desde pequeno, de religião, assim, que eu sou envolvido, porque a minha mãe aí é, né? Costumo dizer que eu já, na barriga dela, acabava girando junto com ela. Eu passei a, acredito que até os 11 anos, mais ou menos, em casos de religião, fazendo obrigações e tudo. Não no lado de Quimbanda, né? No caso, no lado de Umbanda. Eu iniciei na parte de Exu, foi com cerca de 20 anos, no País Ezequiel de Ogum Adiolá, né? Que foi o meu começo, foi em Viamão mesmo. E o Caveira tem hoje cerca de 12 anos, né? E depois eu fui pra minha mãe de sangue, né? Que também ela tem casa aberta e tudo. Mãe Helena de Ogum Adiolá também. E lá eu ganhei meus axés, minhas obrigações. E continuei, né? Através do tempo aí, o que aconteceu? Eu tive que abrir minha casa. Hoje eu tenho 8 anos já de casa aberta. E realmente, o Exu pra mim é um movimento, né? O Caveira, como eu falo sempre, ele quer abrir as portas pra mim. Aonde vai, da forma dele. Eu acredito que um pouco, se hoje eu tô aqui, né? Que acabou chamando a atenção, de chamar. Um dos quesitos, com certeza, é a parte da Quimbanda minha, do Exu. Que é onde ele passa, graças a Deus, o Exu. Eu tenho um Exu que ele deixa um recado, digamos. Seja no sorriso, seja... Eu sou até tímido, né? Sou bem tímido pra falar. Mas ele não. Ele me ensinou muito. Porque aonde ele chega, ele sabe tratar todo mundo igual. Ele tem humildade com todos. E ele tem o jogo de cintura, a forma dele que... Não importa a situação, ele sai, né? Bem. E isso, principalmente, que eu gosto, que eu espero que o resto da minha vida seja assim. Com o Caveira, que ele traga sempre essa humildade, né? Que traga todos iguais e tudo. Que uma das coisas que realmente um pouco me incomodam hoje, né? É a questão do respeito. Que eu acho que tá... Já tô indo até no assunto, né? Que a gente ia tratar. Mas eu vim aqui pra dar a minha opinião. E é o respeito, né? Eu acredito que... Não pode ser perdido o respeito. Principalmente na religião, né? No lado espiritual. Porque se o espírito perder o respeito, o que vai deixar pro ser humano, né? Quem é, digamos, podre, quem é imperfeito, tem que deixar mais pra nós do que pra eles, que vem nos trazer à luz o axé. Tá certo. Pai Pedro, passamos de mais de 350 pessoas neste momento aqui assistindo a gente. Muito obrigado a todos vocês. E vai compartilhando aí, vai passando nos grupos de WhatsApp o link, vai passando nos seus grupos pessoais, aí compartilha no seu Face, porque é isso mesmo. Não é o Israel, não é o Pai Pedro, não é os pais que estão aqui, a nossa religião sendo debatida com pessoas de seriedade. E vocês também podem dar sua opinião através dos comentários aqui, por favor. Mas quero saber do senhor, Pai Pedro. Eu tô achando ótimo, né? É muito bacana até, reforce, principalmente no seu grupo, compartilha, porque essa transmissão é muito importante pra todos nós e, claro, pra nossa comunidade, podendo divulgar, com certeza, nesse momento, em mais de 350 pessoas, muita gente dando um alô, parabenizando a todos que estão nesse momento aqui conversando conosco, com o Israel, porque zomba, é muito legal. E aí, a Esther de Bará também está nos assistindo, a Larissa Brito, mandando beijos pra todos, coraçõezinhos. A Natália Knopp, linda mãe Fernanda. Olha aí, ó. Olha aí os comentários que estão dando. Matheus, Lenon, Pai Marcelo, amo! Tá aí, muito bacana, né? As pessoas, o Willian também, o pessoal falando aqui muito bem. A Paola Meirelles, também linda mãe Fernanda. E assim vai, uma chuva de comentários maravilhosos aqui para os nossos convidados do Kizomba. Pai Pedro, o seu Exu, hein? O senhor fala muito pouco em Exu. O que que tem o meu Exu? O senhor fala muito pouco em Exu, quero saber do seu Exu, quero saber qual é o seu Exu e onde o senhor começou e conheceu o Exu. Pois sabe, eu tava comentando com ele lá, ali nos bastidores, a respeito do Exu. Eu conheci Exu, gente, eu tinha meus 15 anos de idade e o Exu me pegou, né? Mas já viu o Exu não pegar, mas não teve dúvida. Tava eu lá na casa da dona Dorcelina e eu namorava a filha dela. Eu era namorador quando já, jovenzinho. E conheci também nessa mesma ocasião o Pai Neco de Oxalá, que eu brinco com ele, né? Porque eu tava namorando uma menina que o Pai Neco queria namorar, a Isabel. Então ela com 15 anos, olha o bobagem, né? E o Exu meio que já andava encostando em mim. Depois eu iniciei na religião com o Pai Hélio de Ogum, que foi a pessoa que me iniciou na nação e eu era enlouquecido por Exu. Mas enlouquecido, né? E o Exu chegava e aquela coisa toda, né? O Edirio praticamente crescia ali na questão do Exu. Depois fui pro Pai Gelsubará, na qual sou filho dele até hoje. E o Pai Gelsubará é anti-Exu. O Pai Gelsubará é anti-Exu. E deu uma esfriada. Mas eu tenho, tranca a rua das almas, que é o Exu que me acompanha já há muito tempo, tá? E que eu tenho minhas obrigações. Não faço muito Exu, tá? Melhor, não faço Exu. Faço muito pessoal. Mas é uma relação que eu gosto muito. O Exu pra mim, muitas verdades me disse. Muitas coisas boas me trouxe, junto com a mãe Exu e os orixás aqui pra dentro do Leô Shudokô. E eu digo assim, o que eu gosto do Exu é o lado verdadeiro. Eu gosto muito que eu vejo Exu. Muitas vezes ele te... A gente pede, né, gente? O Exu não te promete nada. Quem pede somos nós. E muitas vezes com um toco de charuto, um pedaço de vela, um copo de cachaça, muitas vezes jogado ao chão. E o Exu foi lá e te responde. Então eu vejo Exu dessa forma. Claro, eu fico um pouco espantado, né, gente, com a maneira que é o Exu hoje. Mas eu tenho o conceito que o Exu modelizou, sim. Mas eu acho que as pessoas modelizaram mais. Agora, se for bom pro povo e bom pras entidades, por que não? Cada um com seu gosto. Mas ainda eu gosto do Exuzinho aquele de calcinha virada, sabe? Gosto. Mas admiro muito, por exemplo, uma das primeiras festas que eu fui de Exu foi da Mãe Ieda. Da Mãe Ieda, uma pessoa que eu conheço há muito tempo. E a Mãe Ieda deu o maior carinho especial pra mim, porque o 7 é o 7. Sabe por quê? Sabe dessa história, né, Marcelo? Não. Eu era boy da Bitaçu, gente, quando meus 15 anos. E eu passava ali na Andradas com aquela pastinha voando todo santo dia. Eu ali tava começando a conhecer a religião, gente. Eu era bem jovem mesmo. E eu passava ali do lado do Ribes, antigo Ribes, da Panvel, e tinha uma loja de fotografia, né, gente. E eu via aquela mulher de terno preto, hahaha, sabe? A foto, mas aquilo me intrigava. Eu passava 10, 20 vezes ali e ficava intrigado, né? Até um dia que me disseram do lado, mas isso aí não é essa negra aí. Bem assim, sabe? Tinha um rapaz do lado, mas tá vendo quem é essa mulher? Ela me entrega. Isso não é mulher, rapaz. Não sabe o que é isso aí? Isso é o Exu, isso é o 7. Dali eu conheci por fotografia a manheta e fiquei encantado, como eu sou encantado por ela até hoje. E presenciei uma das festas dela em clubes, uma das primeiras, que, meu Deus, é uma coisa linda. Então, eu digo assim, nós temos hoje festas, nós temos EBO, de Exu, a sessão interna, e tem essa maravilha que é hoje de expor pro público. Pra alguns, me choca, pra mim é um pouco também. Mas não moregar, aquilo não é uma sessão, é um evento, é uma festa, é algo glamouroso. Eu acho bonito, sim, gente. Mas o bom sempre é manter as raízes do contexto. Eu digo, acho que ninguém, nem na nação, nem na Umbanda, nem na Quimbanda, pode se perder do quê? Das raízes. O termo chama importante, na minha visão. Vou perguntar pra mãe Fernanda, que tá aí do seu lado, então, já entrando nesses assuntos, de muitos que estão pedindo pra perguntar aqui, na medida do possível, vamos perguntar. Mãe Fernanda, as grandes festas e salões. A senhora faz, fez uma festa muito linda, do qual nós estivemos lá. Distancia um pouco do Exu, que tá lá na sua casa, ou não? Pra mim, não. Pra mim, não distancia, até porque, que nem eu sempre friso, já te frisei muitas vezes, e friso de novo. O Exu que eu cultuo, eu cultuo dentro da minha casa. A gota de achorô que cai em cima de cada imagem, em cima de cada quartinha, na feitura dos meus filhos. Dentro da caminhada ali, dentro do meu terreiro, eu vou me preocupar com o meu filho, com o espírito que eu tô fazendo, com a trajetória que eu estou dando, e principalmente com a checa que eu estou passando, dentro da minha casa. Eu corto dentro da minha casa, eu toco dentro da minha casa, sai o primeiro ebó. Pra depois sair a festa do salão, que é a festa do povo, que eu digo. A festa do povo, pra mim, é o retorno que a rainha me dá. É a prosperidade que ela me dá durante um ano inteiro. Então, eu quero oferecer o melhor. Indiferente de for em festa de terreiro ou em festa na minha casa. Mas, como eu faço festa de salão, o que que eu ofereço? Que é uma polêmica pra muitos. Picanha, maminha e alcatra. Essa é a minha caminhada. É assim que eu me destaco, é assim que eu ofereço, porque ela me dá o melhor. E ela me dá o melhor o ano todo. Mas, tirando isso, início de novembro, primeiro de novembro, é a primeira ave que eu corto pra rainha. Que é a festa dela. E ela vai comendo do dia primeiro ao dia 30 de novembro. Então, toda semana é um evento religioso. Toda semana é uma consagração dentro da minha casa. No final, é a festa do povo. Então, eu digo, religião eu faço dentro da minha casa. O restante, eu levo a todos. Tá certo. Pai Marcelo, das vestimentas também, de quando se iniciou, a própria mãe Eda, que é sua zeladora, hoje me deu entrevista falando nisso, tem muita diferença, né? Da vestimenta no geral, assim, desde as cores, que antigamente era o sol branco, na Umbanda, passou pro vermelho e preto, e agora se usa muitas cores, até os calçados. Como o senhor acha que se fez essa transição e aonde chega o limite desta vestimenta e deste usar calçado, enfim? E se existe algum fundamento pra que o Exu possa passar ou não usar calçado? Nós aprendemos lá, tanto no início do meu Exu, até agora na trajetória da casa da Manheda, a relação à vestimenta. Lá na Manheda tem uma lei que, nos serões, ela sempre diz, o serão é a festa do Exu. Então, nós temos que estar muito bem vestidos pra Exu. Tanto quando eu entrei pra casa dela, eu fui com uma camisa da minha casa e uma saia. Eu cheguei lá, as pessoas já estavam já sempre, já todas com uma indumentária de festa. E eu estranhei muito, porque eu vim pra uma outra casa, que era a camisa e a saia. No outro serão, porque lá são 15 dias de obrigações na casa dela, ela vai matando aos poucos devido à idade dela e ser muitos filhos, né? Tem muita gente do exterior, tem muitos filhos aqui do Brasil, das redondezas. Então, ela sempre, no seu certo, nos ensinou o quê? A gente tem que estar muito bem vestido pro Exu. Porque é aquela alma que nos acompanha e é o carinho que nós temos que dar pra esta alma. E dependente que quando o Exu come, se ele estiver de sapato ou de pé descalço. Lá na Manheda, nós temos a cultura e como ela nos passou, que quando o Exu está de ebó, nós estamos de pé descalço, devido à energia. Agora, no salão, a independente de entrar de pé descalço, às vezes a Padilha entra com roupas muito bonitas, muito finas, por causa que ela foi aos poucos pegando essa evolução, porque antigamente eu recebia a Maria Padilha com uma bermuda branca, uma camisa e uma capa. E levou muito tempo pra ela chegar nessa altura de roupa que ela usa hoje. Hoje ela usa roupas que é feita por um estilista que vem do Rio de Janeiro, que é o William Pérez, que trabalhou muitos anos aqui em Porto Alegre, e hoje trabalha pra grandes grifes dentro do Rio de Janeiro. Então, através de uma roupa dela, ele entrou pra esta nova trajetória na vida dele. Então, eu digo assim, que a roupa apenas é um complemento. O importante é a magia que o Exu traz. Tá certo. Pai William, o Exu, ele pode fazer tudo que o ser humano faz? A exemplo, dirigir no banheiro? Pois é. No caso, tu tinha até colocado o que a gente está conversando aqui sobre o limite, né? É engraçado porque eu vim pensando justamente sobre essa questão que tu está comentando aqui. Eu acho que quem tem que ter limite é o ser humano, né? Na verdade, é o ser humano que tem que ter um discernimento do que a gente pode fazer com a entidade. Porque, sinceramente, o Exu, pelo que eu conheço, ele vai fazer o que a gente quer, no caso, o que vai ser ensinado, ele vai falar, né? E só que a gente tem que ter um discernimento até onde que vai a religião e o pessoal, né? O meu Exu, graças a Deus, também, quando chegou era torto, falava grosso, né? Girava todo descondensado, como eu falo. Hoje, eu sei que a gente chama atenção por dançar, por fazer a festa, por ter aquele brilho, né? Mas isso foi uma evolução, não foi do dia pra noite. Isso daí são 12 anos que eu estou aí, né? Me girando. Girei muito mais no começo, porque eu achava bonito, eu queria conhecer. E eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conhecer de muitas formas. Não falo de tudo, que a gente nunca conhece tudo, né? Mas conheci várias formas. Só que eu sempre falo pros meus filhos em casa, vivam num mundo, mas não sejam um mundo, né? Tudo que a gente vê lá fora, não é que a gente é obrigado a fazer. A gente tem que ver o que é bom, o que nos serve. O que nos serve, simplesmente, a gente olha com respeito e vai pra frente. Porque, também, se a gente ficar batendo de frente com tudo, a gente cria guerra, a gente cria inimizades, a gente cria, nós, principalmente, batuqueiro, demandas, né? E isso não é nada legal, acho que a gente não precisa disso. Por isso que eu comentei que, se a gente tiver respeito, a gente vai passar pras entidades respeito. E eu acho que vai gerar uma religião melhor, né? Entre todos nós, principalmente. E é isso que eu zelo, sempre. Ninguém é obrigado a amar ninguém, mas respeitar a gente é obrigado. Então, no que eu acredito sobre a evolução, a gente tem que ter um discernimento. Eu acho que não é necessário o Exu dirigir, sinceramente, sabe? Pô, eu, né, pessoalmente, na minha opinião, já vou em três, quatro festas, às vezes, fui obrigado, hoje eu tenho pessoas que dirigem pra mim, mas fui obrigado. Caveira me larga lá na rua e tal, né, descansa os dois minutos, vou, pego meu carro, vou pra outro e tudo, que não se deve fazer, né? Até, se não quer tomar multa, alguma coisa assim, não se deve fazer, por isso que eu não faço mais. Mas, essa questão, eu acho que não é necessária. Eu acho que fica feio, talvez, pra pessoa, tem gente que não dá bola, né? Eu, sinceramente, eu não gostaria de ver o meu caveiro aí, por aí, dirigindo por aí, né? Então, eu acho que é muito do discernimento de cada um, que cada um quer fazer com a sua religião. Eu penso nas pessoas que estão vindo agora. Exemplo, tem engorizado aí que chega e, num dia, tá olhando, que a gente conhece nas sessões, né? Tá olhando do ladinho do tambor e tal, não tem nada. Quando vê, passa um mês, eles estão fazendo mais do que nós todos incorporados aqui junto, né? E eu fico assim, ó, até eu, né, eu sou novo e tudo, mas eu fico assim, porque o meu eixo, quando chegou, realmente, era aquela coisa, ah, copinho de dois dedos de cachaça, falava grosso, aquela coisa tortinha do lado. E, hoje em dia, eu não vejo mais isso. Então, o que eu penso? Isso daí é porque eles estão tendo exemplo. Eles acham que aquela pessoa lá, que tá fazendo aquilo lá, que tá, né, fazendo coisas que eles acham certo, é que eles acham que só existe aquilo. E eles não sabem lá de trás a essência, a raiz de como funcionou, de como é um eixo de verdade. E, graças a Deus, até hoje, ainda nasce eixo tortinha, eixo mancocando e tudo, porque ali tá a essência. Essência da religião. O resto é tudo evolução. E tem que se evoluir. Tudo tem que se evoluir. Mas eu acho que a gente tem que ter o discernimento até onde pode isso, né? Tá certo, pai. Antes de falar com o pai Pedro, que quer se despedir, né, porque tem outros compromissos, Eu queria, entre tantos comentários aqui, eu vou tentar ler alguns antes. Quero agradecer as 500 pessoas que estão agora assistindo. Muito obrigado. Sigam compartilhando aí, sigam assistindo. Muito obrigado a todos que acompanham o Kizomba. Mas tem um comentário aqui que eu faço questão de ler antes do pai Pedro falar, que é da mãe Fernanda de Oxundoco, que hoje teve uma atitude que é grandiosa, foi pequena no ato, mas grandiosa na intenção, que ela faz uma live toda quinta-feira, a partir das 21 horas, e quando ela soube que nós íamos ter live também, ela passou a live dela para as 20 horas, para que ela pudesse assistir a nossa. Mãe Fernanda, um beijo é disso que a gente precisa na religião, que é união e não competição. Pai Pedro de Oxundoco. Opa, 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 tô aqui, pra começar, impressionado e maravilhado com esses valores que nós temos aqui, essas pessoas que entendem do riscado. E o pessoal tá curtindo muito, o pessoal de São Paulo mandando um abraço, muito especial, o Marcelo Monteiro. Pai, manda um salve pra São Paulo. É, tá tua pé. Salve, São Paulo. É, tá aí, né? E com certeza você que é de outra cidade, ou de outro estado, outro país, manda um recadinho aí pra nós acompanharmos da onde a nossa conexão está chegando. E vai aí, compartilha no seu grupo, compartilha em suas páginas, pra que essa live possa estourar. E já está estourando. Quando nós chegamos aqui, Israel, a mais de 500 pessoas, você pode ter certeza que nós estamos já com mais de 10 mil visualizações de pessoas que estão visualizando nesse momento essa live, que com certeza vai dar um estouro de audiência, justamente pelo carisma aqui das pessoas envolvidas, a Fernanda, o William, o Marcelo, todas as pessoas. E é muito bom falar, sim, de religião, falar de Exu, falar de algumas coisas que agradam, ou melhor, que o Pedro concorda, mas o Marcelo discorda. Mas assim, a vida é feita de grandes opiniões, e cada um da sua maneira, mas fazendo a religião de matriz africana, ou a Umbanda, ou a Quimbanda, da melhor maneira possível. E é bonito de ver. Bota bonito! Gente, eu vou deixando vocês, porque eu tenho um compromisso logo em seguida, quero parabenizar todos e agradecer pela presença dos ilustres, amigos do Israel, que é o grande nome também da religião de matriz africana, é de mostrar aí. E segunda-feira, eu estou lá no Exu do Ricardo, que vai ser na grande encruzilhada de Porto Alegre. Quem quer ver a entrevista do pai Ricardo amanhã, que hora é no Algo Mais? Amanhã é o Algo Mais, às 4 horas e 15 minutos o Algo Mais vai para todo o estado do Rio Grande do Sul, e você também pode acompanhar pela web, aqui nas nossas páginas também, aqui no Facebook e no YouTube. Está valendo a pena, o pessoal gostou muito da gravação, então acompanhem o Ricardo amanhã às 4 e 15, juntamente com a nossa equipe do Algo Mais. Um beijo do Pedro, e uma boa noite para o especial, no coração de todos e para os nossos amigos presentes. Tchau, gente, até mais! Gente, gente de Curitiba, Canoas, Quaraí, Florianópolis, Tramandaí aqui ligado, um beijo para todos vocês, desculpem não poder ler todos os comentários, mas sigam com a gente aí, mandem suas perguntas, aos poucos a gente vai fazendo. Antes disso, eu queria falar da revista Quezomba, que a gente lançou há pouco tempo, está aqui a revista Quezomba, para que você que queira adquirir, nas bancas aí, mercado público, enfim. Tem uma vasta lista de locais que você pode adquirir a primeira edição da revista Quezomba, trazendo aqui na sua primeira edição, Bará, na capa, que é dono deste ano, né? A revista nas bancas custa R$ 6,90, e vale a pena, com certeza, você conferir. Quem quiser, mora no interior, ou mora em outro estado, não tem como adquirir no ponto de venda, então vai lá e bota o contato aí, minha gente, para quem quiser adquirir a revista Quezomba. E esse contato também é para quem quiser patrocinar o programa Quezomba, botar seu logotipo, divulgar seu ilê, sua flora, seu trabalho de alabê aí, nos intervalos do nosso programa, e também na nossa página, porque papai precisa para continuar o programa, então bota aí, dá uma ajuda para papai, que a gente está na luta, e para continuar aí com as nossas entrevistas, continuar com a página bombando. Seguindo aqui com os nossos amigos que estão, Mãe Fernanda, nós falamos aqui de um assunto que eu gostaria de seguir falando com a senhora e o pai Marcelo, que é a questão de Exu fazendo coisas de ser humano, como dirigir, como ir ao banheiro, qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu sou meio radical nisso. Eu, para mim, o Exu é Exu, ser humano é ser humano. Eu sei que o nosso Exu evoluiu muito, eu sei que muitas vezes a gente vai mais que uma festa na noite, mas para mim, o Exu, ele tem que ter limite, e o limite não é só do ser humano. O espiritual toma conta. Eu sou uma pessoa que eu posso, eu digo por mim e respondo por mim. A Fernanda gosta de, se vestir bem, de brilhar, de maquiagem, de roupa, disse daquilo. Só que a Rainha das Almas, não. A Rainha das Almas é outra coisa. Se a comadre me diz, vai para o Sul e eu for para o Norte, ela me pega no Norte e me faz voltar para o Sul. Porque o espírito tem que ser autêntico. O espírito tem que ser dia a dia. O espírito tem que ser de cruzeiro, de almas, de cemitério, a evolução que vier, a energia que vier. Mas o ser humano não pode fazer tudo e qualquer coisa. Acho que não tem cabimento hoje um espírito com chapéu, gargalhou, fumou, entrar dentro do seu carro e dirigir. Só um pouquinho, gente. Eu sei que o mundo está muito evoluído, mas tem que ter limite. Porque nós somos religiosos. O que nós vamos passar para os mais novos que estão se evoluindo? Eu digo mais novo a minha filha que tem três anos de Exu, a minha filha de 13 anos, Mariana, que está querendo a caminhada de Exu e eu estou travando aos pouquinhos, porque eu sei o que foi a minha caminhada. Que não foi fácil para ninguém. Então, assim, o mundo está evoluído, mas a gente tem que ter limite. Limite, limite mesmo. Eu acho que o Exu tem que cuidar do ser humano, o Exu não tem que andar de pé descalço, o Exu não tem que mais beber cachaça no chão, o Exu não tem que mais pisar no fogo, o Exu tem que provar que é Exu me dando, dando estrutura, dando dinheiro, dando movimento, dando emprego, dando clareza. Algumas provas têm que ser colocadas sim. Eu sou a favor da prova, muitas coisas, porque eu tenho que saber até onde o espírito está. Porque a mente do ser humano às vezes é mais forte. O teu glamour, o teu brilho é mais forte. Mas eu não concordo. Eu sou totalmente radical a essa função do Exu dirigir, do Exu sacar o dinheiro da bolsa do ser humano, chamar Uber por telefone. É bem complicado. Eu acho que isso deixa para mim, Fernanda. Eu pago, eu falo, eu ouço. Se eu dirigir meu carro, porque eu não dirijo, sou uma babaca nessa função toda aí mesmo. Mas, então, eu tenho meu marido, eu tenho minha filha, eu tenho filho de santo para me deslocar. E a rainha anda de carro sim. E eu não me escondo para ninguém. Entra dentro do carro, vai até certo lugar, porque ela não é de chegar e sair do meu corpo. Ela chegou uma vez só. Então, ela vai se deslocar até uma outra localidade, até uma outra festa para prestigiar um outro amigo. A mãe Fernanda tem uma pessoa que vai conduzir a Rainha das Almas. Mas a Rainha das Almas é a Rainha das Almas. A Fernanda é a Fernanda. E não admito, eu acho que é uma coisa incabível, é uma coisa que, hoje, por mais evolução que nós temos, espírito é espírito, gente. Espírito, para mim, tem que se dar o respeito, tem que se dar o caráter, tem que se dar a humildade de ter um pouco de disciplina. E isso, que nem eu disse, acontece nos terreiros. Porque se lá o meu filho abriu a casa, hoje está de capa, está de bengala, está um eixo lindo e maravilhoso. Eu vejo o eixo lá bem faceiro, abriu o carro, o que o pai de santo tem que fazer? Ir lá e puxar a orelha do filho, para aí, palhaçada essa. Eu acho que muito vai do pai de santo. A gente é religioso, a gente tem que passar a coisa boa e a coisa ruim. E muita coisa a gente tem que puxar dentro do terreiro. Porque as palhaçadas que a gente vê aí fora e ninguém fala, ou todo mundo comenta, os marmoteiros, quebra o pau, fala o mal, mas ninguém sabe o que acontece mesmo. Da onde que está o erro? O erro está muitas vezes de nós, religiosos, que não educa, que deixa o eixo extravasar, que deixa o eixo se rodopiar, fumar, cheirar, beber, até ficar bêbado. O eixo tem que ter limite. Se o ser humano não bebe, eu não bebo. A comadre só bebe quente, só sidra. Minha bomba de ira não bebe champanhe espumante. Quem bebe champanhe espumante é eu, Fernanda, adoro. Mas a comadre bebe sidra vermelha e quente. Então, imagina isso no meu organismo. Eu custei, são 24 anos bebendo isso, gente. Ela não bebe cerveja, ela não bebe martini, ela bebe cachaça lá de vez em quando e whisky, sem gelo, quando ela tem que caminhar numa caminhada que é só dela. E bebe assim, no copo de alguém que ela confia, me dá um fraguinho e seca aquele copo. Só. Mais nada. Então, eu acho que tu tem que te identificar. Tu não pode ser hoje, eu sou da rainha, hoje eu vou beber martini, hoje eu vou beber champanhe, hoje eu vou beber cerveja, hoje eu vou beber tudo e ficar bêbado de estrada fora. Tu tem que se preocupar com o organismo daquela matéria. Comeu, se alimentou, a matéria trabalhou o dia inteiro. Tem que lembrar que o espírito é o espírito, mas e o meu corpo? Onde é que fica isso? Eu não acho que o espírito tem que ter o discernimento em primeiro lugar antes do ser humano. Porque ele depende daquele corpo para girar, ele depende daquele corpo para beber, ele depende daquele corpo para fumar e principalmente para passar respeito. Porque hoje em dia se me vejo, lá vem vindo a mãe Fernanda da Rainha das Almas, agora se me vê atirada pelas esquinas, bêbada, ou dirigindo o meu carro, não, mas para aí, que Exu é esse? Quem é a mãe Fernanda? Então, eu acho que quem degrine o próprio Exu é nós mesmos. e a conscientização tem que vir pelo ser humano antes mesmo do que vir pelo Exu. O espírito tem que ter consciência, mas o ser humano tem que ter mais índice e se dar o respeito. Pai Marcelo, alguma pergunta que passou aqui na minha, nas perguntas aqui que estão fazendo, que são muitas, gente, alguns estão entrando e fazendo perguntas que já foram respondidas, então nós vamos seguir o baile, tá bom? Depois dá uma olhadinha lá quando for publicado que já responderam algumas perguntas. Mas, Pai Marcelo, o nosso Exu, principalmente aqui, a nossa religião num todo, enfim, o nosso batuque, a nossa religião está sendo muito atacada nos últimos anos pelo norte, nordeste, enfim, do país. Falta de conhecimento, a gente pede ou nossos irmãos não são unidos? Não, o problema, como eu já falei na minha entrevista quando eu fiz lá em setembro, o problema todo é de conhecimento, né? Não podemos falar, se não temos a causa e o que eu vejo assim é que eles não conhecem a cultura tanto da nossa nação quanto dos nossos Exus, né? Então eles agridem, como a Mãe Fernanda falou, né? É Bafo do Batu, que é galinha descabelada, cabelada, não sei como é esse site que eles têm aí e vão colocando fotos nossas, vão colocando a nossa imagem aqui do sul de pessoas que são respeitadas, né? Que não são babalorixás ou ialorixás que começaram hoje, já começaram há muitos anos, né? Então quer dizer que se há tantos anos eles fazem essa cultura e nós compartilhamos aqui no sul, então é porque é o certo para nós. Agora, também, se nós começarmos a olhar lá para cima para esses estados que vêm falar da nossa cultura aqui embaixo, nós também vamos falar que está errado, porque não temos causa, não temos conhecimento dessa espiritualidade deles, como eles praticam, se é feito no terreiro, se é feito fora, se eles se cortam, se tiram o cabelo, se põem cabelo, então quer dizer que eu vejo, assim, falta de conhecimento da espiritualidade da religião do local onde é cultuado. Mas o senhor acha que os nossos irmãos também contribuem para isso? Alguns até que sim, não vamos generalizar, porque, tipo assim, vamos dizer, mãe Fernanda, Maria Padilha, minha entidade, se vestem bem, sabe? Tem outras, outras Pombagira, outros Exus, se vestem maravilhosamente bem com roupas boas, porque nos dão condições financeiras para podermos apresentar à sociedade também, então é um retorno disso. Mas o que eu vejo, assim, que às vezes tem algumas coisas muito gritantes, que nem eles falam, a opção sexual é de cada um. o meu sonho era receber Exu Veludo, sempre, na minha casa, todo mundo sabe disso, que o meu sonho sempre foi receber o Exu Homem, mas foi a Pombagira que quis pegar, independente da minha posição sexual, e nem da minha opção também, então quer dizer que às vezes as pessoas se apropriam da sua opção para receber a Pombagira. E eu já vi muita gente, tanto homossexuais, recebendo Exus, Exus maravilhosos e verdadeiros, que tira desse balaio, assim, da mistura que eles fazem em relação à espiritualidade do um todo. Então eu acho que tem que ser muito bem dividido, como se fosse fatia de bolo. Cada um tem que saber de quem falar e como falar, e o porquê estar falando também. Porque às vezes falam por causa da inveja, porque botou, que nem a mãe, botou picanha, eu porque botei uma cerveja um pouquinho melhor, ninguém concorre com ninguém, cada um coloca aquilo que o seu Exu fez, correu e patrocinou para os convidados. Até mesmo, como a mãe Fernanda falou, não é ali, naquela festa do salão, que é feito todo o ritual. São semanas cansativas para nós, porque são vários dias, além de todo o ritual que temos de Exu, temos a nossa casa espiritual, que a nossa agenda não para, temos a nossa família, né? Então é muita correria para daí chegar, a gente fazer uma festa bonita, que a gente trabalha, gasta, corre para fazer o melhor para o povo, e aí vem pessoas nos jogando pedra porque fez uma festa de salão, porque a roupa era uma fantasia, porque o Exu não pode usar isso, tem que usar o preto e vermelho. Não, até mesmo porque o Exu, o nosso Exu já tem uma evolução, de um ano para o outro ele já diz a cor que ele quer usar. Então, quer dizer que já é uma coisa organizada, isso se chama organização. Então, temos o passo a passo e o Exu que nos governa em relação a isso. Não é nós que vamos chegar a dizer que amanhã nós vamos estar de cor de rosa na festa e se a Pombagira ou o Exu disse que seria outra cor. Ou até mesmo a Padilha para fazer festa em salão que faz dois anos devido a esse grande conhecimento e até mesmo os amigos que ela construiu nessa trajetória dela. Não tem como fazer na minha casa. Minha casa é grande, mas não tem como. Assim como a casa da mãe Fernanda também, assim como a casa do pai, também não tem mais como fazer às vezes o espaço. Então, a gente quer colocar as pessoas bem sentadas, ter o local com... A gente pode ter casas enormes, mas para botar dois mil latão de cerveja, como a gente faz e várias outras bebidas, não tem como organizar em cinco, seis freezers. Isso aí tem que ser freezer industrial, então tem que ser feito nesse local, em salão. Até mesmo para ter uma copa, para ter vários banheiros, para ter um local para as pessoas dignas de sentar e assistir também. Porque como eu digo, é uma sessão festiva feita fora da nossa casa, mas as pessoas estão esperando a chegada da Pombagira, a chegada do Exu, a cor que vai vestir, os amigos que estão presentes, e às vezes não é concorrência, porque tem várias pessoas que fazem festa de Exu no mesmo dia, e nós conseguimos ir um pouquinho em cada uma, assim como eles conseguem também ir em nossas festas, dividir um pouco, levar a energia do seu Exu, que não é nem o brilho, porque o brilho é cada um tem o seu. Então, é a energia do Exu para que aquele evento em relação ao Exu seja respeitado e também que a nossa imagem seja expandida cada vez mais em relação ao Exu, que está tão discriminado nesses pontos que falamos agora. Exu dirigir, Exu ir ao banheiro, Exu mexer em artes, Exu mexer em dinheiro, que é uma razão desconhecida. Existe evolução, sim, porque se o Exu sabe cobrar valor, então ele sabe que está usando uma matéria e essa matéria tem essa bagagem toda do valor financeiro. Então, quer dizer, o Exu não pode chegar e dizer que vai fazer uma abertura por R$ 7,00. Não tem como que nem um galo saia R$ 7,00. Então, o Exu sabe até mesmo o necessário, sem abusar, sem burlar também etapas de evolução, para que também ajude o próximo e também ajude esse momento que nós estamos ali disponível para que a nossa entidade trabalhe e ajude o próximo. Está certo. Galo não custa R$ 7,00, mas está em promoção lá no Aviar da Menina Depô, hein? Canoas abriu este ano. Abriu agora, aliás, segunda-feira, nessa segunda-feira, o Aviar da Menina Depô e está super baratinho o galo lá. Não é, Fernanda? Comercial aqui, é o viu, viu? Pai William, por favor, vamos responder então a um nosso amigo aqui. Perdi quem perguntou, mas vou fazer a pergunta. E, gente, muita gente perguntando sobre a questão do banheiro, eu vou perguntar para vocês um por um para a gente passar isso depois sobre a questão do banheiro. Já vamos falar sobre o banheiro. Mas vou perguntar antes para o pai William sobre a questão de que eixo pode fazer sexo e beijar na boca? Não tenho nem palavra. Não, é... Tem coisas que eu não tenho nem palavra, sabe? E, tipo, a gente tem que rir porque é horrível, porque eu penso assim que a gente tem que fazer uma religião para tentar auxiliar as pessoas. a gente não pode perder essa essência. Por mais bonito que seja a quimbanda, por mais bonito que seja o povo de eixo, a magia de eixo, a gente não pode perder o foco. A gente está ali para fazer obrigação, para tentar os que, no caso, conta com a gente, os que confiam, tocar essas pessoas para frente, nos tocar nossa vida para frente, nos pedir segurança, porque hoje em dia o mundo está muito complicado. Não tem emprego, não tem segurança, não tem nada. Então, quem, essas pessoas que não têm nada e não têm dinheiro e não têm de onde buscar, elas têm que buscar a força da fé, principalmente. Então, eu acho isso um desrespeito com o ser humano. Então, por isso, o principal, eu vou focar aqui, desde o começo que estou falando, e eu foco nisso, é o respeito, respeito com o ser humano, respeito com a espiritualidade. Porque quem ama de verdade a religião, quem faz com o coração, com carinho, eu acredito que não teria capaz dessas coisas, são pessoas que não eram para estar nem na religião. Por isso que está sendo tão discriminado, por isso que eles deixam a ver essas coisas. Porque, como eu sempre falo, você engana uma pessoa, você não engana todas. Você engana um momento, você não engana todos os momentos. Então, essas pessoas, eu acho que, por isso que eu falo, tem que ter discernimento e tem que se vigiar. As pessoas têm que aprender a se vigiar. Aquela pessoa, se você olhar aquela pessoa fazendo isso, será que você vai achar bonito? Será que vão te admirar? Será que você vai crescer moralmente como médium? Não, não vai. Porque o Exu veio para trabalhar. O Exu veio para fazer a magia, cada um tem a sua magia. Eles trazem, como aqui todos estão falando, eles trazem, ou seja, o axé de fartura, de conhecimento, de prosperidade, de movimento. Pô, vamos aproveitar de uma forma positiva. Vamos fazer disso. mas eu penso assim, se tu quer beber, não te incorpora, vai na sessão, vão te dar uma cerveja, não te preocupa. Se tu quer só tomar uma cachaçinha. Se tu quer paquerar essas coisas, vai em baile funk, vai em alguma coisa, não precisa botar roupa de Exu para buscar alguém em questão dessa parte sexual. Eu acho que tu não tem necessidade. Porque é uma palhaçada para mim isso. É uma falta de respeito. E todos nós aqui que passamos todo santo dia atendendo o filho, atendendo o cliente, com obrigações, durante todo um mês, toda uma semana, tu vai lá, tu faz uma festa com amor, com carinho, com verdade, tu quer fazer obrigação. Só que daí, infelizmente, a casa é aberta, né? Então, tu acaba passando por situações, às vezes, que não eram para passar. Então, por isso que eu peço até mais discernimento na cabeça das pessoas, sabe? Porque não existe. Para mim, isso não existe, É uma falta de respeito total. E eu tenho fé, eu acredito, que lá em cima ou aqui embaixo ou tanto faz, a espiritualidade está olhando. E assim como a gente recebe respostas positivas, isso daí, com certeza, tem que ser cobrado respostas também justas, né? Principalmente. É isso que eu acredito. Você que está aí com a gente aqui no Quizamba, todo especial e polêmico, tanto pediram e a gente fez sobre as evoluções aqui do povo de Exu com pessoas de todos os tipos de idade dentro da religião, para que você possa ver várias opiniões e não tirar suas conclusões, porque cada um aqui está falando em nome daquilo que cultua e daquilo que acredita e não daquilo que você faz na sua casa. É importante frisar isso. Nós estamos falando aqui de um modo geral, mas cada um falando aquilo que sabe professar na sua casa e que está dando certo, haja visto os três grandes nomes que a gente tem aqui. Segue compartilhando aí para a gente, já passamos de 500 pessoas, muito obrigado, gente. As três gozes estão enlouquecidas aqui, os filhos da mãe Fernanda mandando beijo, dizendo o endereço do aviário e botando as promoções. a família de Najé também enlouquecida aqui mandando beijo para o pai Marcelo, filhos também do pai William mandando beijos e algumas pessoas dizendo, nossa, o pai William não conhecia, mas estou gostando muito da explicação. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui, sigam compartilhando e vamos à famosa pergunta que está povoando aqui. Exu, pode ou não pode ir no banheiro, minha gente? Vamos começar da mãe Fernanda para cá para dar um... o pai William respirar. Bom, gente, eu tenho duas opiniões sobre isso, tá? Eu acho que o Exu, principalmente, quem bebe cerveja, a cerveja é quase um diurético. Então, a gente tem bexiga, a gente tem rim, então, dentro dessa caminhada, o espírito tem que saber até onde ele pode beber, até onde ele pode ir. Eu falo por mim, a minha bomba gira não vai em banheiro, mas já teve uma situação com a rainha das almas que ela bebeu umas quatro champanhe, sidra que ela toma, espuma de prata, é o que ela bebe, tá? Vermelha. E, simplesmente, a minha bexiga estourou. E a comadre não foi no banheiro, mas a comadre, literalmente, se mijou perna abaixo, literalmente, estou falando isso, eu não me escondo. E ela, simplesmente, disse, manda o Exu embora porque eu tenho certeza que a minha matéria agora não pode mais ficar em canto nenhum dessa maneira que está. Então, tudo tem um limite. A comadre foi até o extremo dela. Então, assim, concordar, eu não concordo. Só que, dentro disso, o ser humano tem corpo, tem que ser respeitado, tem bexiga, tem rim. Então, o Exu tem que saber, ó, quebra o Exu para o Exu poder, para o ser humano poder entrar num banheiro. Tá? Eu acho que isso é cabível. Até porque o Exu é o mais próximo do ser humano. O Exu, para mim, ele pernambula. Eu enxergo a comadre, enxergo os Exus da minha casa, pernambulo pelo meu dia a dia, no que eu acordo, no que eu durmo. Que nem eu disse, pode chamar de fanatismo, mas eu, para mim, Exu, para mim, na minha vida, é 24 horas. Se eu quero me passar demais em dormir, a comadre simplesmente me balança. E aí? Vamos embora, vamos trabalhar, vamos levantar. Então, se ela tem essa magnitude comigo, ela sabe até onde ela pode, mas já aconteceu comigo. Numa festa que ela ficou, 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 e bebeu demais. E simplesmente a minha bexiga não existiu, mas isso é meu aparelho digestivo, gente. Tudo tem um limite. Então, eu acho que o Exu deveria ser quebrado. Ó, preciso ir no banheiro, a matéria precisa, não tem mais como, volto depois, ou não volta mais, mas eu acho que para isso tem que ter um equilíbrio. O Exu não pode simplesmente, para mim, na minha concepção, na frente de todo mundo, de criança, disso e daquilo, entrar como se fosse um ser humano. A levantar a saia, sentar no banheiro. Eu acho que tem que ter um pouco de coerência, eu acho que tem que ter um pouco, não é nem respeito, porque não é falta de desrespeito isso, porque é o corpo do ser humano que está ali, gente. mas eu acho que tem que ter um pouco de limite. Cada um tem que ter seu limite, porque às vezes a gente está com uma casa cheia, assistência, eu tenho vários amigos, várias pessoas, que cada um cultua aquilo que aprendeu, aquilo que é. E eu não tenho como dizer para o Exu, como muitos já me perguntaram, mãe, aonde é o banheiro? E eu disse, é ali. Entendeu? Tem algumas coisas que eu não permito, tem algumas coisas que eu já fiz, dentro da minha casa. O Exu sentar para comer, comer de garfo e faca, gente. E eu chegar no espírito, eu disse assim, com o padre, com a madre, me desculpa, mas dentro da minha casa, Exu não come. Sentado com garfo e faca, e nem de pé. Que é o ser humano está com fome, o Exu vai embora, e o ser humano come. Eu já fiz isso. Minha casa, em festa. Eu não concordo. É que nem eu digo, tem coisas que eu venho de uma caminhada, que espírito é espírito, e ser humano é ser humano. Mas voltando ao banheiro, é que nem eu digo. Tem que ter um limite para isso, sim. Só que a coisa não pode ser alvorotada, como algumas coisas que eu já presenciei, dentro da minha casa, eu posso ter três, quatro pombas de gira dentro do banheiro. Aí tu não sabe se realmente está sucedendo. Uma levanta a saia da outra, uma segura a saia de armação para não mijar, para não isso. A minha casa é uma casa de família, é uma casa que a minha neta circula e corre, entendeu? A minha casa, do lado do Exu, é muito família e sempre foi. Então, a minha sessão é aberta, a minha assistência tem muita criança, até porque eu tenho muito filho, e quem não está grávida, está ganhando neném, quem já ganhou, as crianças estão ali, as crianças são minhas. Então, eu não tenho como permitir uma coisa dessa. Eu, com toda a educação do mundo, porque eu não tenho muita doçura, eu sou educada, mas até ali, okumada, desculpa, mas não dá. Porque a gente não sabe o que se sucede depois. Então, eu acho que isso é uma polêmica que vai por muito tempo, pode no banheiro, não pode no banheiro. Eu vejo o corpo da pessoa, eu acho que a pessoa tem um corpo, tem uma bexiga, tem um rim, mas eu acho que o espírito também tem que ter um pouco de cautela, tem que ter um pouco de joguinho de cintura, que hoje em dia a coisa está muito escancarada, está muito ao vivo e a cores, eu vou no banheiro, eu mijo, eu me seco, eu me limpo, e não estão nem aí para o decorrer da situação. E é uma bagagem que a gente vai deixar para o próximo. E é isso que, infelizmente, eu acho que está fugindo um pouco, gente, da espiritualidade. É o que a gente vai deixar, o que a gente vai passar, o que a gente veio trazer, porque eu tenho um legado, assim como todos têm. Então, o respeito tem que começar por nós. Se a comadre me chegar agora e me sentar no banheiro e mijar na frente dos meus filhos, como é que eu vou ser? Pô, eu tenho mais de 70 filhos de santo, que é bem pequenininho, perante a muita gente que tem muito mais do que eu. Mas imagina, os meus exus todos saírem da sessão, largar o copinho, ir lá e ir no banheiro e voltar? Para aí, povo. Eu acho que tem que ter uma consciência e, principalmente, a dosagem. o exu tem que beber aquilo que pode carregar e, mesmo que for no banheiro, tem que ser quebrado. É a minha opinião. Espírito é espírito, ser humano é ser humano. Se não, vai acontecer que nem aconteceu comigo. Fiquei mijada, literalmente, perna abaixo, caia das almas, foi embora e eu fui para casa. E aconteceu. E eu não me escondo. Aconteceu, bebeu demais, a minha bexiga não suportou. Mas, por quê? Ela é um espírito, mas o meu corpo é de gente, eu estou bem vivo ainda. Bom, gente, aqui nos comentários, o Pai Marcelo já vai responder e o Pai William também a mesma pergunta, mas nos comentários, dividindo opiniões, cada um dando a sua, a torcida aqui da Rainha das Almas, da Padilha e do Caveira são gigantes, todo mundo dizendo que adora as entidades de vocês. E esse assunto do banheiro causou um alvoroço aqui de comentários e estamos agora quase 600 pessoas assistindo. e comentários de pessoas, comentários de pessoas a favor, comentários de pessoas contra, mas eu gostaria só de ressaltar, gente, a gente faz esse programa ao vivo uma vez por mês ou de 15 em 15 dias, realmente, para que vocês possam participar mais do que do programa gravado que a gente faz toda semana, lembrando que cada um pode dar sim a sua opinião, cada um tem o seu fundamento, que aprende com o seu Pai de Santo, mas que o respeito a gente traz de casa. Então, vamos manter ali nos comentários também, seguindo então, Pai Marcelo, pode ou não pode ir no banheiro? Bom, nós temos uma doutrina que o Exu, como a Mãe Fernanda acabou de dizer, ele vem num corpo de ser humano, então ele tem um limite, né? Então o Exu tem que aprender a ter esse limite em relação à bebida, em relação até mesmo ao comportamento, né? Porque o Exu, ele vai evoluindo, como existe a evolução da roupa, existe a evolução do axé, do crescimento, da idade do Exu, então ele vai aprendendo até mesmo com a chegada dele com nós mundanos, porque hoje eu vejo assim o Exu muito mundano, assim, né? Até na fala, na conversa, já vi Exu falando de novela, né? O que estava acontecendo na novela das oito, o que é que matou quem, quem viveu com quem, sabe? Então é muita evolução. Só que eu não aprendi assim, né? E a minha padilha, ela foi feita no Velho Barreiro, até hoje, né? Então era uma pombagira que ela toma, assim, um Velho Barreiro pela metade, numa sessão, guarda, e na outra sessão ela toma o restante. Mas ela já foi uma pombagira que ela tinha que tomar, até mesmo que nossos serões, lá no Pai Corcunda, era meio-dia. E ele também tocava em cidreira ao meio-dia. Então quer dizer que ele enterrava as garrafas de Velho Barreiro no chão, no solaço de cidreira, no dia primeiro para o dia dois, né? E lá virava-se até duas horas da tarde com o ritual de Exu e aquele velho barreiro quente. Eu nunca tive problema, até hoje nunca tive, minha pombagira nunca teve essa função de ir ao banheiro ou alguma coisa. Ela tem um limite, né? Porque é o limite do meu corpo. Então hoje, lá na Manheda, introduziram ela a começar a tomar a cerveja. Independente de marca, porque hoje também os Exus estão escolhendo marca para tomar, né? Independente da marca que for. Ou se é quente ou se é gelada, para ela é indiferente. Até mesmo quem entrou a Velho Barreiro tomar uma cervejinha está ótimo, né? Então, também, mas também como a Mãe Fernanda falou, a cerveja é um diurético. Isso a gente sabe. Só que tem que ter um limite. Não adianta eu querer tomar 12 latões ou a pombagira 12 latões não querer ir no banheiro. A minha, ela tem a doutrina que até aquele limite ela bebe e depois fica só fumando. E vai embora, ela chega embora e não bebe mais. E quando ela vai embora toma dois, três goles de Velho Barreiro ainda, porque a essência dela foi feita assim. Então, eu não sou contra quem os seus exus vão ao banheiro. Eu falo a doutrina da minha pombagira e de alguns exus da minha casa. Porque tem muitos exus que são da minha casa, que vieram de outras casas e os exus vão ao banheiro e pedem, perguntam e as visitas também. Por quê? Como a Mãe Fernanda falou, é a evolução do corpo. Nós não podemos aumentar a taxa da bexiga, a taxa do rim, que não vai aguentar. Então, nós temos que ter o limite. Mas o exu é que tem que trazer esse limite. Não sou contra, digo mais uma vez, o exu, porque tem tantos exus antigos que vão no banheiro como tem exus novos que vão no banheiro, mas tem que ser um espacinho. O Pancho Villa, que é um alabê conceituado que eu gosto muito, botou um comentário aqui bem pertinente que está de encontro com isso que o senhor está falando. Tem um bom senso e minha opinião sobre isso e também tem uma visão. Então, se a entidade usa o corpo do médium, o corpo para? Coração, rim, fígado, bexiga, para? Não, né? Enfim, bem problema. O tema, aliás, mas uma ótima pauta. Parabéns, que zomba, obrigado, Pancho. um grande comentário aqui que me chamou a atenção que foi de encontro que o senhor falou. Desculpa ele cortar, pai. Mas é, como eu estava dizendo, então, é o corpo e espírito, né? A gente abre uma lacuna, o espírito toma conta, mas o corpo continua com toda a sua vitalidade. Então, tudo tem que ter um limite, mas não sou contra aquelas pessoas que o exu vai no banheiro, sai do banheiro, pede para ir no banheiro. Não, não sou contra nada. Tanto que na minha casa é aberta, não tem três banheiros. As pessoas ocupam os exus, as fombagiras, mas eu também sou contra essa função, assim, do exu chegar, bebê, bebê vai no banheiro, vai embora, depois sair do banheiro, vai e chega de novo. A gente sabe o que é um exu tomar conta do nosso corpo. É uma força muito grande, é uma energia que está entrando dentro de nós. Então, essa energia também vem contra os nossos batimentos cardíacos. O exu chegando vai nos aumentando o batimento cardíaco. Então, ele vai e volta, vai e volta para dar um infarto na pessoa. Aí, vamos dizer que a casa estava mal segura, que o pai de santo estava doente, morreu infartado, teve um AVC na porta do banheiro, alguma coisa durante a semana até. Por quê? Porque é muita força o exu. Se ele é um exu, a entidade é tão forte, até mesmo que a gente está através da consulta. A pessoa vai te dar uma consulta com o exu, o exu fala a coisa da vida da pessoa que nem nós saberíamos. Por quê? Porque é um exu evoluído. Então, assim como ele tem a evolução, ele tem também aprender a ter evolução em relação à bebida, ao banheiro, à direção, ao telefone, ao namoro. Porque eu acredito, o exu dizer assim, eu sou casada com a bombagira tal. Tudo bem, a minha bombagira, todo mundo pode ver assim, ela é muito de dançar com mulheres que recebem exu. Ela não é uma bombagira assim de estar dançando porque tem uma pessoa que está bem mais vestida, que é apessoada, ela ir dançar. Não, nunca foi assim porque ela foi feita assim, a doutrina dela é assim. Exu, dança com o exu, faça a magia. Exu para nós, na nossa casa, lá da manhã, editando na minha casa, exu vai para a frente do tambor, ele canta, ele firma, gira, ele fica o tempo todo ali trabalhando para se evoluir também e trazer o movimento para nós no outro dia. Então, eu acredito que tudo existe evolução, mas dentro do limite. Pai William, nós estamos já com mais de 600 pessoas, muito obrigado, gente, por todo mundo que está aí, o assunto realmente chama para que assista, a novela está acabando, cada vez mais gente chegando. Nós vamos fazer mais aqui com autorização do São Gugu, que está aqui do nosso lado, que nos ajuda aqui, mais 10 a 15 minutos no máximo, que já estouramos nosso tempo de uma hora, mas o Pai William vai responder e também vou fazer mais uma pergunta a cada um depois. Do xixi, que está na moda, a pergunta do momento. A pergunta do momento. Ai, ai. Então, lá em casa, eu não tenho a doutrina de ir no banheiro, não, fui criado assim, nessa questão de religião, principalmente, mas tenho filhos que vieram, vêm de outra casa, realmente, que tem essa doutrina de ir no banheiro, e tal, o Exu próprio, a Pombagira. eu, eu, na verdade, não é de não concordar ou não gostar e tudo, porque, entre tantas coisas, na verdade, isso daí não me incomoda, tem muitas outras coisas mais que me incomodam realmente, mas eu digo uma coisa, eu acho que o Exu, hoje em dia, ele não fica mais numa sessão normal de três horas, no máximo, tem festas que ficam sete horas, nove horas e tudo, e não tem nem como o ser humano, a matéria do ser humano aguentar, então é complicada essa situação. Eu, na verdade, sou a favor, assim, ah, não aguentou, tá vendo que tá estourando mesmo, realmente, o Exu vai lá, dá um tempo, larga lá um pouco, o ser humano faz o que tem que fazer, espera um tempo e volta, se é, ou uma coisa assim. Meu Exu não vai no banheiro por quê? Eu sempre falo pros meus filhos assim, ó, eu crio macetes, né, qual é o meu macete de casa? Exu, vem pra trabalhar, vamos se movimentar, vamos girar, vamos cantar, que o corpo vai ficar quente, ainda mais cerveja. O meu Exu toma muita cerveja, aliás, hoje em dia, toma martini, toma cachaça, mas eu, eu tenho certeza que ele não tem esse problema, né, porque é meu corpo, que ele aguenta, que ele já tem essa coisa, porque ele não para, eu acho que o que tem que sair, sai até na transpiração e tudo, entendeu? Então, eu digo pro pessoal aí, né, que eu vejo muito Exu que chega nas festas, fica nos cantos e tudo, pô, tá saindo, agora tá chegando inverno, sai dessa geleira aí que vai tá aí fora, entra lá, não se mexe, não vai esquentar o corpo, é lógico que vai ficar bebendo cerveja, vai querer ir no banheiro, então, acho que existe coisas que tu pode auxiliar, que a pessoa, 50% da entidade, 50% da pessoa pode passar, pode doutrinar, aí ele ia ter esses macetes, vai dançar no tambor, vai girar, vai cantar, vai ajudar a segurar a curimbo, se tu foi numa festa, tu tá indo pra fazer a magia pra aquela pessoa, não fica reparando os outros, não fica nos cantos lá, olhando ou com cara, ou fazendo carão, etc, eu acho desnecessário, então nem vai, não vai, vai lá pra fazer uma magia, pra ajudar aquele irmão que tá tocando uma festa, que gastou, que tá em claro, que se sacrificou por aquilo, eu penso assim, todas as festas que eu vou, eu vou com esse intuito, de pedir coisas boas daquele axé que eu tô indo, e de buscar, e de levar o que eu tenho pra dar, então, através do meu exu, que vai lá, que dança, que canta, que faz magia, ele não tem tempo pra ir no banheiro, porque não dá tempo, porque tudo que ele bebe, é absorvido ali, mas se ficar pelos cantos e tudo, eu acho que vai dar vontade toda hora de ir no banheiro, porque é nosso corpo, mas a minha opinião é essa, eu não tenho problema em casa, minha casa é aberta, vão lá no banheiro, sim, meus filhos que são criados na minha casa, não, eu já falo, ah, eu posso ir no banheiro, e daí tem aquela questão, ah, mas fulano vai, fulano tal, eu falo, olha meu filho, aquele lá, ele veio de outra casa e tudo, eu não vou poder tirar o hábito dele em um dia, isso daí tudo é conversado, e tanto o Exu quanto a matéria, eles vão pegar de exemplo, eles vão ir através do exemplo, eles vão ver Exu Caveira, ficar lá na festa, lá dançando, fumando, fazendo a magia, não vai no banheiro, logicamente que ele vai observar isso e vai querer seguir, que é tudo uma doutrina, então parte muito do pai de santo, como falaram aqui, da mãe de santo e tudo, do que tu traz para a tua casa, porque os teus filhos vão sair, aquela coisa, vão sair com educação, sendo doutrinados, digamos para as casas, o que eu acho feio realmente é assim, que eu já peguei chumejando atrás do meu carro, tipo assim, Ah, no meu carro também não, não tem até logotipo do Kizomba agora, quando for lá não vai, sabe, é bem triste, sabe, é bem triste, eu acho, a gente dá aquela risaquinha, sabe, mas, eu não acho legal, sinceramente, entendeu, então tem que ter o discernimento, vai ficar feio para ti, porque o povo batuqueiro fala, vocês sabem o que fala, falam por bem, falam por mal e falam, então tu não vai ser livre, eu não vou ser livre de ser falado, mas, pô, não dá, já está acontecendo isso, que estão falando tanto de nós lá de cima, porque dão espaço para falar, eles fazem, parece que eles gostam, não é assim, não, vou aparecer mesmo, porque eu quero sambar na cara de todo mundo, mas não é assim, gente, ficar feio, porque é como eu falo, as pessoas que estão iniciando agora, e as pessoas que não têm noção de religião, o que vão achar? vão achar uma palhaçada, a nossa religião vai ficar desrespeitada cada dia mais, que vai ficar ridículo, vai ficar cada vez mais ridículo, então, volta a falar, tem que ter o discernimento, o que que tu quer passar, como a mãe Fernanda mesmo falou, ela tem, ela tem a filha dela ali, que é de religião, é claro que ela não vai querer deixar, os exemplos ruins, ela quer passar o melhor exemplo que ela puder, então vamos ter esse discernimento, se quer ter filho de santo, vamos tentar passar algo bom, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, eu não sou senhor da verdade, entendeu? A gente tem que ter humildade, a gente está sempre aprendendo, né? Eu sou muito assim, se eu falei algo ruim, se eu fiz algo ruim, eu peço desculpa, eu não tenho problema com isso, porque a gente está sempre aprendendo, mas vamos tentar passar mais qualidade, eu até te falei que, eu te admiro pelo teu trabalho e tudo, Israel, porque tu está trazendo algo de qualidade, não é bafo, não é coisas para as pessoas se matar, se discutir, apenas são coisas para a gente tentar o que? Se tocar, porque olha quantas pessoas vendo hoje em dia, hoje nós aqui, né? Conversando em tudo, então se a gente tivesse aqui, passasse coisas nada a ver, sem fundamento, sem a ter a ver com a religião, ia ficar feio, então a gente tem que tentar passar o melhor, né? Ninguém é perfeito, ninguém vai fazer o tempo todo certo, que ninguém faz o tempo todo certo, a gente erra às vezes, peca, mas vamos tentar arrumar, mas aquelas pessoas que erram porque querem, daí paciência. Tá certo, eu vou fazer a última pergunta para o pai Marcelo, que a gente está estourado mesmo no tempo, e depois cada um vai dar sua contribuição final aí, antes disso eu gostaria de agradecer as palavras do pai William, dizer que a ideia de fazer esses programas, que vocês possam participar nos comentários, e que os pais possam debater e divergir entre si também, porque divergir também faz parte, é exatamente isso, para que a gente possa, assim como o mundo que a gente vive, pensar na nossa religião de uma forma diferente, e que a gente seja também como o mundo, uma metamorfose ambulante, e não ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E se quiser continuar tendo também, aí é na de cada um, e cada um sabe que é melhor para si. Então, muito obrigado a todos vocês, mais de 600 pessoas aí, não tem como agradecer, e como dizer o nome de todo mundo, mas sintam-se beijados e abraçados. Pai Marcelo, a última pergunta então, sobre fundamentos, enfim, sobre toda a polêmica que é bem pertinente, que veio aqui, que é gostaria de dar opinião sobre fundamentos de batuque dentro do Exu, como mesa de beijo, caçum, buz, borí, trunfa, bater cabeça, os moldes que se faz para santo. Eu vejo assim, é bem, estradas diferentes, caminhos diferentes, Orixá, Orixá, Exu, Exu, Exu é o caminho, Exu é o escravo do Orixá, para fazer as suas caminhadas, é o calçamento, então não tem como no Exu ter várias coligações com a nação. O que eu vejo, que as pessoas estão falando e estão caindo de pau em cima, até os irmãos mesmo, é que fazem assim, a primeira festa, a segunda festa, e uma outra festa, que daí estão dizendo que é uma terminação, que nem batuque. Não, eu não acredito que seja uma terminação, a pessoa faz o ebó, faz o segundo ebó, o terceiro, quando esse ebó estiver, faz a festa na sua casa, a festa no salão, ou na sua casa em aberto, e depois faz uma festa fechada para aquelas pessoas mais íntimas, e até mesmo para os filhos, para o Exu agradecer, o carinho e a colaboração de cada um. Então, o que eu vejo é troca de palavras, é um pouquinho de cultura, é um pouquinho de vocabulário, mas a função do turbante, eu vejo assim que isso já vem lá do candomblé, então as pessoas, como nós estamos usando aqui o roxilê, a fibra de coco, tantos tecidos que são usados lá em cima, então já está vindo essa cultura do pano de cabeça, no Exu. Não sou contra, porque cada um aprende, como a mãe Fernanda e o Pavel estão aqui falando, cada um aprende aquilo que se passa para nós. Na nossa casa de Exu, lá no seu sete, é chapéu, chapéu boina, Pombagira, roupa de mulher, Exu, roupa de homem. Então, é de caráter de feitura. Tá certo. Então, por favor, cada um dá a sua consideração final aí, mãe Fernanda, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Só sabe o carinho gigante que eu tenho pela senhora e todos nós que zombam. Bom, eu só tenho a agradecer e mais uma vez deixar o legado. O que é o meu legado no Exu? Cruzeiros abertos, saúde, progresso, felicidade. O Exu para mim trabalha, o Exu para mim vai buscar, o Exu para mim é a essência, que nasce comigo e dorme comigo. O Exu para mim é escravo de Orixá, rainha das almas, nada mais é do que escravo de Barão. E ela me proporciona aquilo que eu sou merecedora. Se eu fizer por onde, nada cai do céu, meu povo. Se eu não acender uma vela, se eu não rogar, se eu não acreditar, se eu não bater uma cineta, se eu não cortar uma galinha, se eu não der força àquela espiritualidade, seja ela dentro da minha casa ou na natureza. Então, o Exu para mim é tudo. Então, desse tudo, polêmicas, grito, tá feio, tá errado, vestiu bem, vestiu mal, comeu, deu, não deu, pode fazer festa grande ou não pode, isso é o ser humano. Se o ser humano fosse um pouco mais humilde, se o ser humano fosse um pouco mais unido, a nossa religião não seria tão discriminada. Porque os nossos próprios irmãos atiram pedras na gente. Tu viu a festa que a fulana deu, tu viu o glamour que ela tem, só que ninguém vê, dentro de quatro paredes, dentro do teu terreiro, o teu fundamento, o teu esforço, a gota de achorô que cai em cima de cada imagem, aquilo que tu roga para os teus filhos, aquilo que é aceito ou não. O final é bonito, povo. O final é glamouroso, o final, para mim, tem que ser com estouro, com tudo que a minha bomba gira me oferece o ano todo. Mas e o ano todo? De segunda a segunda? Aquilo que eu roguei, aquilo que eu pedi, a vela que eu acendi, o cruzeiro que eu abro toda segunda-feira, a minha feitura que eu faço dentro da minha casa. Porque dentro do meu legado de Exu, hoje, Mãe Fernanda é Mãe Fernanda e Rainha das Águas. Quem corta para ela sou eu, quem alimenta ela sou eu, quem caminha com ela no cruzeiro sou eu. O meu respeito ao meu pai, a Rael da meia-noite, que está sempre comigo, estou sempre presente em tudo que ele faz, o pai Ricardo, para mim, é tudo. E quando eu digo é tudo, é tudo mesmo. É lealdade, é carinho, é respeito. Mas eu tenho a minha identidade, eu vou buscar o meu amanhã. E meu amanhã é com ela, é com a Rainha das Almas. Então, eu te digo assim, antes de criticar, antes de atirar a primeira pedra, olhe para si, olhe para o seu terreiro, veja o problema do seu filho, tente ajudar, tente auxiliar, tente dar uma palavra, acender uma vela que seja, ajoelhar e agradecer ou a pedir, antes de julgar, antes de que abrir a boca para dizer está certo ou está errado. Olhe para o seu imbigo, julgue a si mesmo, pergunte na sua vida o que está certo e o que está errado. Eu posso ser uma menina perante todos, mas a minha fé e aquilo que eu vim nesse mundo para passar, pode ter certeza, que a minha bagagem é muito longa e vai ser muito mais. E eu não quero holofotes, eu quero para mim e para os meus filhos. Isso é o que eu vim fazer e isso é o que eu vou terminar a fazer, porque um dia eu vou embora desse mundo. Mas, quando eu for embora desse mundo, eu tenho certeza que a minha neta Lívia, que hoje tem quatro anos, vai saber quem foi a mãe Fernanda, quem foi a Rainha das Almas, a importância que o Exu tem na minha vida e aquilo que ele ofereceu para dar o sustento, a criação, o bom colégio, a boa educação, a estrutura, o pão de cada dia, caráter. O Exu tem que ter caráter e o ser humano tem que ter mais ainda. Muito obrigada e boa noite a todos. Obrigado, mãe. Gente, depois eu quero muito que quando vocês chegarem em casa, estiverem descansados, olhem os comentários aqui, os parabéns a vocês. Quando cada um fala, é uma torcida gigantesca para cada um de vocês e é muito legal isso, ver o quanto vocês são queridos. Pai Marcelo, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio desde sempre e pela sua presença sempre que a gente solicita. Muito obrigado pelo espaço, de falar também dessa polêmica que é hoje a linha do Exu. Tem o caminho aberto, é um ano de Bará, é um ano de Exu, que possam ambos andarem juntos, abrindo cada vez mais o caminho de todos, abrindo nossos caminhos, abrindo o teu caminho também, nesse teu programa que está sendo tão visualizado por tanta gente e trazendo mais força para a nossa religião também, porque se nós temos alguns programas, são poucos, se nós estamos aqui hoje, é por convite, por carinho, por atenção, então te agradeço também. Como diz o seu sete, nós temos que viver a vida, viva a vida, porque o dia de amanhã a Deus pertence, mas os nossos Exus estão aqui para abrir cada vez mais o nosso caminho, calçar nossas casas, calçar a nossa bagagem espiritual, evoluir cada vez mais dentro do seu limite também, não ultrapassando o limite, respeitando o mais velho ou até mesmo o mais novo. Então eu agradeço pelo carinho de todos, comigo, com a Maria Padilha, com a minha casa de religião. Não estou conseguindo ir em todas as festas das pessoas, mas tenho certeza que vou conseguir, nem que seja uma sessão de cada um, então eu já estou pedindo agora publicamente desculpa a todos, mas com certeza, muito obrigado pelo carinho, que o Exu possa iluminar a semana de todo, o mês e até mesmo o ano do Exu nessa nossa trajetória. Obrigado, pai. Pai William, muito obrigado. a primeira de muitas vezes com certeza aqui no Kizomba. Eu só tento te agradecer pelo espaço, porque às vezes as pessoas só conhecem a gente no Exu, se girando lá, feito louco, como eu brinco, e tudo, e a gente não é isso. Aqui é um pouco que cada um falou aqui, que a gente trabalha muito para manter o que a gente... Eu sempre falo assim, fazer uma vez é fácil, difícil é tu manter. Então, as pessoas que mantêm, eu tenho muito respeito por cada um que tem casa, porque só quem tem casa de religião sabe o que... Tudo o que se passa. Só muda endereço, como eu falo, porque os sofrimentos são os mesmos, as alegrias, se Deus quiser, quem tem mais alegria que bom, fico feliz. É assim, entendeu? E tem espaço para todos, gente, a religião, ela sendo feita com amor, sendo feita com verdade, eu tenho certeza que a gente pode resgatar muita coisa, mas está faltando muito respeito, está faltando muito a gente botar de novo o foco que a gente tem que fazer religião, que é para auxiliar as pessoas, para unir, para ajudar, para segurar aí, porque hoje em dia está tão complicado tu andar na rua, as pessoas não têm emprego, então, principalmente as pessoas humildes, a gente não pode, já tanta gente brinca com a fé delas, então a gente tem que tentar fazer alguma coisa, ninguém é perfeito, como eu falo, eu não sou senhor da verdade, mas tem que tentar fazer algo melhor para elas, principalmente, a gente tem que fazer com amor, com verdade, trazer um axé, utilizar do dom que Deus nos deu, essa oportunidade de a gente ser médium, utilizar de uma forma positiva, uma forma construtiva, e nós, irmãos de religião, principalmente, quando for na casa dos outros, não fique invejando os outros, não fique invejando porque a mãe Fernanda deu uma festa no salão, porque ela deu picanha, se ela deu, que bom, a mesma coisa, pai Marcelo, quem faz festa aqui no salão, eu falo o exemplo, mas é no geral, vamos se unir, eu sempre falo assim, eu fico feliz, vou ficar até feliz que eu vou lá comer uma picanha com ela, não é toda hora que a gente come, então, brincando, para descontrair, mas é uma verdade, é muito hoje em dia picuinha, muita gente se tocando por pouquíssimas coisas, por bobagem, e eu espero, né, que a religião tome um percurso diferente, que seja mais unida, mais forte, que a gente possa, eu vou com tanto prazer, tanto carinho em todas as casas, sempre pedindo o melhor, pode ter certeza, e tentando, se eu vou lá, me desgasto, me incorporando, e tudo não é para bonito para se aparecer, mas em si é para tentar somar, que eu penso assim, um dia talvez eu vou precisar deles para somar na minha casa, então é isso que eu quero, então muito obrigado, desculpa qualquer coisa aí, que possa ter falado de errado, e uma boa noite para todo mundo. Que isso, muito obrigado aos nossos convidados, obrigado Pai Pedro de Oxum pela cedência do espaço, por sempre ser nosso parceiro desde o início, desde que eu voltei com os programas, entrevistando Babaz e Yasu, Pai Pedro foi meu primeiro entrevistado, e Lady Oxum só me deu sorte, é por isso que eu não saio daqui de dentro sempre, que me é oferecido o espaço, ele me oferece até mais do que eu uso, eu não uso mais do que não tenho tempo, obrigado a você que esteve aí com a gente, que compartilhou, segue compartilhando, vamos fazer esse vídeo chegar a todos os lugares que tenham alguma dúvida, para que a gente possa de uma forma educada, levar a nossa religião de forma positiva adiante. Obrigado a minha equipe que está sempre comigo, a todos os fotógrafos do Kizomba, em especial ao Lucas e ao Cadu, que estão sempre comigo em qualquer festa que eu vá, muito obrigado pela parceria de sempre, aos patrocinadores, apoiadores, segue apoiando, quando passar no mercado público, cumprimento o bará e compro uma revista do Kizomba, porque vai estar me ajudando também, tá certo? Um beijo a todos vocês, até o próximo Kizomba. A mãe de todos, e ela faz uma grande parte da nossa, na nossa ala, de tudo que acontece nos nossos toques, mãe Oxum, é tudo para nós também, como todos os orixás, então é um orixá que a gente cambina, a gente tem um amor muito grande, como todos os lados também tem, mas a gente não pode nunca passar longe do... Alô? Música ... ... ... ... Legenda Adriana Zanotto